Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. As faculdades podem cobrar mensalidades mais altas dos calouros em comparação com as dos alunos veteranos, desde que comprovem aumento de custos decorrentes de alterações no método de ensino. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o colegiado, a cobrança do valor adicional nas mensalidades deve ocorrer apenas nos períodos que tiverem relação com o aumento de custos e deve ser proporcional a esse aumento. E o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da Justiça de Campinas, que determinou a um plano de saúde o pagamento de exame genético para tratamento contra a síndrome de West. Segundo a decisão no contrato firmado entre o beneficiário e a operadora do plano, não há cláusula de exclusão de cobertura para a doença em questão. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.